No meio da década de 80, quando o Nintendinho estava dominando a prela toda em território americano, muitas desenvolvedoras de games odiavam a forma autoritária que a Nintendo tinha de trabalhar, mas poucas tiveram a coragem de questionar e desafiar a autoridade dela. Natural que fosse assim, porque desafiar a Nintendo significava dar adeus ao direito de trabalhar para a Nintendo, que na prática, naquela época significava ficar de fora do mercado de videogames. Mas teve um produto que não só desafiou a Nintendo, como conseguiu vencê-la. Hoje é dia da história do épico Game Genie, e vai ser agora, só vem! E aí topzeros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed, e sejam bem vindos a mais um vídeo! Se você caiu de um glitch causado por um cheat code mal feito por aqui, você caiu no Appet Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida, então tamo junto e vambora! Para quem nunca ouviu falar, Game Genie nasceu como um produto para o nintendinho em 1990. É um cartucho intermediário, capaz de modificar temporariamente a forma que o jogo se comporta. Na prática, isso quer dizer que com o uso do Game Genie, o jogo pode oferecer muito mais ao jogador, do que aquilo que foi imaginado originalmente pelo desenvolvedor de um game. Cheat, trapaça, macete, motreta, ou até mesmo jogar roubando. Chame do que quiser chamar, Game Genie, e a muito além disso, expandir as possibilidades dos games. Praticamente qualquer coisa seria possível, bastava apenas saber ou encontrar o código correto. E de onde vinham esses códigos? De um livro recheado com eles que acompanhava o cartucho. A gente tem que lembrar que o Game Genie chegou em 1990, quando o nintendinho já havia atingido a sua maturidade. Muitos jogos já estavam no mercado, e o livro não tinha códigos para tudo, mas tinha códigos para muita coisa. Conforme novos games chegavam, novos códigos eram criados e publicados em revistas ou em qualquer outro formato de mídia que alcançasse o consumidor. E esse era um dos pontos mágicos do Game Genie. Novos códigos poderiam ser criados a qualquer momento por qualquer pessoa. Não dependia da criadora do produto controlar tudo o tempo todo, era um produto com fluxo de informação descentralizado. Quando a gente para para pensar, a filosofia do Game Genie é exatamente a oposta do que a Nintendo praticava e pratica até hoje, que é controlar tudo o tempo todo. De certa forma, a existência do Game Genie foi uma afronta direta à Nintendo. Então como é que ela permitiu que um produto assim chegasse no nintendinho? A resposta é que ela não permitiu. De fato ela tentou de tudo o que estava ao seu alcance para eliminar o Game Genie da face da terra. E como o Game Genie existe, a realidade mostra que a Nintendo falhou miseravelmente nessa missão. E daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Fazer cara feia e encarar a Nintendo de peito aberto eu tenho certeza que era algo que muitas empresas tinham vontade de fazer, mas poucas faziam. E a pergunta é de onde veio essa coragem? E como surge um produto tão desafiador? A coragem veio do outro lado do oceano em terras britânicas. Está na hora de falar sobre a Codemasters. A Codemasters é uma desenvolvedora de games fundada pelos irmãos Richard e David Darling em 1986 na Inglaterra. Ela fazia games para os computadores pessoais que eram sucesso por aquelas bandas, como Commodore 64, Amstrad e o ZX Spectrum. A filosofia da Codemasters sempre foi um pouco diferente. Ela queria fazer games baratos, mas que tivessem a qualidade de jogos com um orçamento de gente grande. E aí não tem milagre, uma mágica econômica desse porte só poderia ser alcançada utilizando algum tipo de cheat code. O que a Codemasters fazia era contratar freelancers. Para quem não sabe, freelancer é um profissional contratado para um trabalho específico por um valor pré-determinado. O freelancer trabalha para a empresa sem ser um funcionário fixo. É muito vantajoso para as empresas, elas tem acesso a um profissional qualificado sem precisar gastar uma fortuna com salários, justamente porque o valor é pelo trampo em si. Antes de ter um canal no youtube, eu fui freelancer durante praticamente toda minha vida profissional, e é exatamente assim que funciona. Terminou o trampo, pega a grana, vaza e parte para outra. Foi assim que a Codemasters foi fazendo seu nome, e criou jogos como BMX Simulator, Ghost Hunters, Laser Force e tantos outros. Jogos desconhecidos para nós aqui no Brasil, mas que fizeram relativo sucesso na Inglaterra. O plano da Codemasters estava funcionando. Quando o negócio de games para os computadores da era 8-bit foi perdendo força, Codemasters voltou seus olhos para o mercado de videogames, e naturalmente acabou se interessando pelo Nintendinho. O console de 8-bit da Nintendo não era muito popular na Inglaterra, mas como sabemos, era imensamente popular nos Estados Unidos. Descobrir como comercializar e publicar seus games em território americano, era vital se a Codemasters quisesse ganhar dinheiro com eles, e spoiler, ela queria. A outra questão é que antes de comercializar, a Codemasters também precisava aprender a fazer games para o Nintendinho. Chegou a hora de apresentar os irmãos gêmeos Andrew e Philip Oliver. Esses são dois nomes intimamente ligados com o caminho de ascensão da Codemasters no mundo do Nintendinho. Em algum momento em 1989, os irmãos Oliver começaram a fazer alguns testes, convertendo um jogo que fazia sucesso na Inglaterra, o Treasure Island Dizzy. Esse teste foi demonstrado na Consumer Electronics Show em Chicago e foi bem sucedido. A galera curtiu. A partir daí, a Codemasters criou seu próprio kit de desenvolvimento para o Nintendinho, e esse kit foi a base para todos os seus games. Ela decidiu iniciar sua jornada no Nintendinho com dois jogos. The Fantastic Adventure of Dizzy e o Grand Prix Simulator. The Fantastic Adventure of Dizzy é um jogo de plataforma com gráficos até bem bonitos que tem um ovo animado como protagonista. Era como se fosse o Mario da Codemasters. Grand Prix Simulator passou por alguns problemas legais e acabou sendo renomeado para Micro Machines, e de quebra se tornou um dos games de maior sucesso da Codemasters na plataforma da Nintendo. Agora repare que ambos os jogos têm um nome em comum nas suas caixinhas, a Camérica. Lembra que eu disse que a Codemasters precisava encontrar uma forma de publicar e comercializar os seus games em território norte americano? Então, a Codemasters simplesmente não tinha recursos financeiros ou alcance necessário para atuar na América sozinha. A forma que ela encontrou foi negociar os direitos de publicação dos seus games com a canadense de Camérica. E deu certo. Ou melhor, deu mais certo do que deu errado. A treta é que a Camérica nunca conseguiu o selo de aprovação da Nintendo. Todas as empresas grandes da época, como Capcom, Konami, Data East, Samsoft e tantas outras tinham o selo de qualidade da Nintendo em seus jogos. Apesar do que o nome sugere, o selo de qualidade da Nintendo não necessariamente garantia a qualidade dos jogos, mas garantia que as empresas que carregavam esse selo estavam devidamente aprovadas para publicar os seus games para o Nintendinho. E qual era o fundamento para ser aprovado pela Nintendo? Submissão. Para ganhar o selo de qualidade, a desenvolvedora tinha que concordar em seguir todas as exigências da Nintendo ou não tinha negócio. Era uma forma da Nintendo marcar o seu gado e ter o controle do seu fiel rebanho. E eu sei que você deve estar se perguntando, mas Ed, se a Camérica não tinha o selo de aprovação, como é que ela publicava os jogos no Nintendinho? A resposta é que os games publicados pela Camérica eram jogos não licenciados. Games que rodavam no Nintendinho, mas sem passar pela aprovação da Nintendo, e dando um jeito de pular o sistema de proteção do console. Eu não sei dizer exatamente se isso era uma prática legal ou ilegal, mas definitivamente caia em uma zona cinzenta. Esse era o caminho mais comum para as empresas que não queriam se submeter até a Nintendo como patrão. A Tenjin, que na real era a Atari disfarçada, fazia mais ou menos a mesma coisa, e lançou vários games não licenciados, e adivinha, sofreu com processos da Nintendo. Jogos não licenciados costumam ter cores e formatos de cartuchos bem diferentes do padrão. Os cartuchos da Camérica, por exemplo, eram todos dourados. A Codemasters foi uma empresa que não costumava fazer as coisas do jeito tradicional. No começo de tudo contratava freelancers para programar seus jogos como uma forma de reduzir custos. No Nintendinho, ela seguiu o caminho cinzento dos jogos não licenciados, desafiando a autoridade da Nintendo. A rebeldia fica ainda mais evidente com um outro projeto que ela criou em 1990 para Nintendinho. Um produto que permitia alterar temporariamente o comportamento de qualquer jogo licenciado ou não. Shed Codes, Outrapassa, qualquer que seja o nome, eram muito comuns nos computadores. Nas mãos de quem sabia o que estava fazendo, jogos de computadores podiam ser facilmente modificados para ter vidas infinitas, escolher fases, destravar personagens e coisas desse tipo. No computador, tudo é muito mais acessível, com ferramentas que permitem explorar o código de um jogo ou até mesmo o conteúdo de um game carregado diretamente na sua memória. Jogos de videogame, no entanto, são bem mais fechados e de difícil acesso. Quando o game não vinha de fábrica com cheat codes, não tinha muito o que fazer. A Codemasters viu aí uma oportunidade e criou um produto, literalmente sob medida para modais. Um cartucho intermediário entre o jogo e o videogame, capaz de injetar certos códigos na memória e assim causar todo tipo de efeito dentro do jogo. Inicialmente esse projeto recebeu o nome de Power Pack. Uma brincadeira com o nome Game Pack que era a forma que a Nintendo chamava seus cartuchos. Esse nome acabou não pegando e mais tarde foi alterado para Game Genie Video Game Enhancer. Um projeto que dava vida nova aos jogos mais antigos e que também podia melhorar jogos novos ou jogos que ainda estavam por sair. O Game Genie parecia tão promissor que conquistou o apoio de uma das maiores fabricantes de brinquedos dos Estados Unidos daquela época, a Galube. Aliens, Ghostbusters, Marvel Comics e Power Rangers são apenas algumas das dezenas de franquias que a Galube tinha em seu catálogo para produzir brinquedos. A Galube apoiar o Game Genie foi fundamental para o seu sucesso, e sem ela provavelmente o Game Genie jamais teria sido lançado, e a gente já vai entender o porquê. E nesse momento eu tenho que te lembrar que se você está curtindo o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito. Não deixe para depois, senão você acaba esquecendo. Faz isso agora, porque é assim que você fortalece o canal. Quando a gente olha para o formato do Game Genie no Nintendinho, ele é bastante diferente. Parece com um cartucho que foi cortado ao meio, com uma pirâmide invertida na base. Um design estranho, mas funcional, feito sob medida para o Nintendo torradeira. E tem um sistema de cartuchos que se encaixam na horizontal, ou seja, o cartucho do NES torradeira fica deitado dentro do console. Para usar o Game Genie é preciso conectar o cartucho do jogo a ele, e espetar tudo isso junto dentro do Nintendinho. O visual com o cartucho metade para fora pode não ser o mais bonito, mas a gambiarra dava conta do recado. Com o Game Genie, ao ligar o console, o jogador dá de cara com uma tela para digitar um código, e ganhar invencibilidade no contra ficou tão fácil quanto digitar o código de 6 letras, GX e IUX. Mas também dá para deixar o jogo mais difícil se quiser, por exemplo, fazendo os inimigos atirarem mais na gente usando o código SPTAN. Dá para fazer os Goombas arremessarem martelos, dá para fazer o Mario ficar no modo bola de fogo eternamente. As possibilidades são muitas, e não é só trapaça para levar a vantagem. Os códigos de apenas 6 ou 8 letras do Game Genie conseguiam mudar os games para valer. A Codemasters, a Camérica e a Galoob estavam com um produto incrível nas mãos. Um produto com um potencial de vendas muito grande, porque funcionava praticamente em todos os jogos e qualquer pessoa poderia usar de tão simples que era. O único problema, é que o Game Genie estava chegando para uma plataforma da Nintendo, uma das empresas mais litigiosas do planeta, daquelas que tem um departamento jurídico em alerta funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, pronto para processar qualquer pessoa ou entidade que cruzasse o seu caminho, ou que olhasse torto para ela. Então eu te pergunto, o que foi que a Nintendo fez? Alternativa A. Será que a Nintendo ficou muito feliz quando soube da existência do Game Genie? Afinal era um produto que estava chegando e queria agregar muito valor ao Nintendine. Alternativa B. Será que a Nintendo ficou pistola da vida e quis processar todo mundo envolvido até a linha do horizonte do espaço tempo? Você tem um segundo para pensar. Em maio de 1990, a Galoob anunciou que o Game Genie estava muito próximo do seu lançamento, previsto para o final de julho daquele ano, custando cerca de 50 dólares. Menos de dois meses depois desse anúncio, a Nintendo entrou com um processo contra a Galoob, nos Estados Unidos e outro no Canadá, para impedir que o Game Genie chegasse ao mercado, alegando que o produto violava sua propriedade intelectual, pois o que ele fazia era uso derivado dos seus jogos. No Canadá, o processo andou rápido e a Nintendo perdeu. Nos Estados Unidos, demorou vários meses, mas a Galoob tinha um time jurídico bilonga das galáxias e conseguiram derrotar a Nintendo nos tribunais mais uma vez. E dessa vez, foi uma derrota com o caps lock ligado com todas as letras em caixa alta. A Nintendo não só perdeu, como foi obrigada a pagar mais de 15 milhões de dólares de indenização a Galoob. Essa grana foi uma compensação pelos prejuízos financeiros causados pelo próprio processo movido pela Nintendo, já que a Galoob se viu forçada a adiar o lançamento do Game Genie no mercado por vários meses enquanto o processo rolava. Às vezes a gente não lembra, mas um detalhe é que o próprio Game Genie também é um produto não licenciado. Isso significa que a Nintendo perdeu nos tribunais para um produto que não era oficial. Essa derrota foi um tapão na cara da Nintendo, porque se um produto como o Game Genie não violava direitos autorais, não tinha mais nada que ela pudesse fazer legalmente contra a Galoob ou contra qualquer outra empresa que fizesse um produto semelhante. Ironicamente, antes de tentar colocar o Game Genie no mercado sozinha, a Galoob procurou a Nintendo, e ofereceu o Game Genie para ela com a intenção que ele fosse um produto oficial. Mas claro que a Nintendo não quis. Tem um ditado que diz onde passa um boi passa uma boiada. Depois do processo, a porteira não estava apenas aberta, ela estava escancarada. A versão do Game Genie para o Nintendinho foi apenas a primeira. Também teve para o Super Nintendo, para o Game Boy, e até para os videogames da concorrência, como o Mega Drive e o Game Gear, e a Sega deu total aprovação para o Game Genie. Não deve ter sido nada fácil para a Nintendo ter que engolir uma empresa americana e não licenciada, tentando e bordando com seus consoles sem muita coisa que ela pudesse fazer a respeito. A Nintendo bem que tentou sabotar o Game Genie com modificações de hardware nos seus consoles, mas nada deu muito certo. A Codemaster sempre dava um jeito de dar a volta nessas barreiras, e mesmo quando não tinha 100% de sucesso, tinha sucesso suficiente para continuar valendo muito a pena ter um Game Genie no arsenal videogamístico. Com milhões de unidades vendidas pelo mundo todo, para os diversos consoles diferentes, o Game Genie provavelmente foi o produto de maior sucesso da Codemasters naquela era. E digo naquela era porque nada dura para sempre. No final da década de 90, a Galoob ficou mal financeiramente, e foi comprada por uma outra gigante dos brinquedos, a Hasbro, que por sua vez não tinha muito interesse em videogames, e deixou a marca Game Genie para trás. Havia planos para um Game Genie 2.0, mas com a perda do apoio financeiro da Galoob, todos os planos foram engavetados. E o universo do Game Genie, por mais promissor que pudesse ser, não chegou até a quinta geração de videogames. A camérica faliu em 1993, e a Codemasters, no dia que esse vídeo está indo para o ar em 2021, faz parte da Electronic Arts. Só que isso não quer dizer que o legado do Game Genie morreu, muito pelo contrário. Ele continua vivo até hoje, novos códigos continuam saindo, e podem ser encontrados facilmente com a busca no tio Google. Muitos emuladores dão suporte direto ao Game Genie, e usar os códigos ficou muito mais fácil. Existe um modelo de clone de nintendinho nacional, lançado em 1992, chamado Geniecon. Esse modelo veio com o Game Genie instalado direto na memória, uma sacada muito legal que dava um belo diferencial. A marca Game Genie foi parar nas mãos da Hyperkin, uma empresa famosa por criar acessórios e clones de outros videogames. Nas mãos da Hyperkin, o Game Genie se transformou em um modificador de save games, um produto que até onde eu sei teve vida curta e não teve lá muito sucesso. Não sei ao certo quantos códigos de Game Genie tem por aí, mas são muitos, provavelmente na casa das dezenas de milhares. Foi um produto épico que conseguiu uma vitória ainda mais épica nos tribunais e conquistou o direito de existir e de ser um produto 100% legal, apesar da cara feia de alguns. Foi um produto fruto de uma era onde o mundo dos videogames era cheio de possibilidades e tudo parecia possível. No mundo integrado dos games online que vivemos hoje, usar um produto como o Game Genie é capaz de gerar até um banimento, quem sabe até permanente, de alguma rede ou serviço por aí e causar um aborrecimento. Exatamente o efeito oposto ao propósito do produto, que era criar mais diversão. A única coisa que o Game Genie não conseguiu modificar foi a realidade. Você já viu o Game Genie em ação? Em quais jogos você usava? Quais são os códigos mais legais que você conhece para ele? Você acha que ele era uma forma de trapaça, ou ele realmente melhorava a experiência dos jogos? Me conta aí nos comentários. Quero dar as boas vindas aos novos apoiadores, o Arnaldo Decá, o Fábio Rocamora FBR Fitness, o Luciano Dávila, o Neto dos Dallagnol, o Jurandir Oliveira, o Mr Magnus, o Cilan Santos, o Champs e o Surface Insider. E aos que renovaram Romulo Dornela por 15 meses, William S por 8 meses, Neilson Lino por 9 meses, e ao Pedro Almeida e ao Douglas Vervolec fizeram um upgrade para top zero silver. Muito obrigado pela força que vocês dão para o canal, ajuda demais. Espero que você tenha gostado do vídeo, e se por acaso você tem um amigo que gosta desse assunto, compartilhe o vídeo com ele que você ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Valeu pela presença, e como sempre, jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!